DJ Jack, Alana Mixagem, Nãe Zamora na apresentação e a plateia contribuindo E aí rapaziada, boa noite pra geral, todo mundo bem, as batalhas estão sendo boas, então vai melhorar um pouquinho Fico olhando pra sua cara assim meu irmão, tu é feio assim mesmo ou tá forçando Não, não, tranquilo mano, olha só no improvisado, você foi pra caralho, olha que eu tô palmeando o nego drama que tá do seu lado Aí, então meu mano no freestyle eu sou astuto, pode vir com suas piadinhas que eu te quebro no conteúdo Aí, você entendeu, você só vem com isso, pra você ver como é que o rap é compromisso Todo mundo fala, vou quebrar no conteúdo, vou quebrar no conteúdo, aí isso aí já é como, conteúdo, conteúdo Tô esperando três semanas e ainda não arrumou um, mas tá tranquilo, vou continuar esperando Quando você arrumar, você volta a batalhar Caralho, isso é grande pra cá, vou gostar Pega a visão, que eu falo nessa linha, se sente orgulhoso arrancando o grito com suas piadinhas Aí, eu jogo na tua cara, pra você ver como é que no freestyle 2R já se prepara É, andou a pergunta, você até que se achou esperto, ganha o que? Arrancar grito ou mandar papo reto? Se for arrancar grito, eu tô ganhando de você Eu vou continuar ganhando de todo mundo, aí é pena você se f*** Não entendi o que cê falou, meu mano, no improvisado, pra você ver como é que no freestyle fica pegado Sabe por que, meu mano? Eu faço na lagoa, eu posso perder, mas me sinto orgulhoso fazendo batalha boa Pô, batalha boa, meu mano, escuta agora o que eu vou te dizer Pra se sentir orgulhoso fazendo batalha boa, primeiro você tem que fazer A batalha, você acha que é tralha, só que o Tony te corta com força de navalha Você fica pensando que você é bom, só que você é igual o Chaves Não, você é o Pico, gente, tá? Então, meu mano, se a rima é singela Se fala de navalha, meu mano, hoje eu te mato com ela Cê pegou a visão, meu irmão, no improvisado Pra você ver como é que no freestyle, mano, você é muito fraco Aê, aê, aê Então, deixa eu logo te dizer nessa parada Pra você ver como é que, mano, eu chego na improvisada Sabe por que, meu mano? Deixa eu te dizer Se sente com a nova geração vindo batendo em você Pô, meu mano, eu sou o Johnny MC Então você traz a nova geração inteira Tô cuidando pro doente, manda vir Porque a bagulha tá diferente, meu mano Você acha que tem conceito, tá começando agora Tem muito caminho pra correr, então tenha respeito Então, meu mano, se liga tu no pergaminho Eu não preciso de ninguém, mano Eu não me garoto sozinho Aê, sabe por que eu proceder? Eu já sou insuficiente pra vir aqui te bater É o suficiente pra poder chegar aqui e me bater Você se garante sozinho a pergunta, ô tô merda Quem é você? Aê Você já é conhecido como o quê? Você é melhor do que eu em quê? Na moral, meu mano, vai se foder Aê Na moral Agora pega na visão Pra você ver como é que eu tenho por exposição Sabe por que, meu mano? Eu tenho conteúdo Tem aparência de criança, mas a mente é de adulto Você não tem aparência de criança e mente de adulto Tem corpo de criança e aparência de craputo É isso que você tem É isso que eu falo pra tu Aê 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 Então, meu mano, eu falo aqui nessa track Eu fumei o crack sim pra ficar na onda do rap Aê É matar a visão, seu bacião E no freestyle, mano, sabe ter de esposa que eu sei Só que você agora viajou na onda O rap que é fácil, mano Não te dá onda pra usar crack Faz o crack não te dá onda Pra você paralisar essa merda, teu cuzão Porque tem gente morrendo com isso Você dando falando isso na sua opinião Que merdão Que merdão Que merdão Vem crack, rapaziada Mão pro alto E muito barulho para 2R Mão pro alto E barulho Johnny MC Quem assistiu a batalha Atenção ao julgamento Mão pro alto E muito barulho para Johnny MC Mão pro alto E muito barulho 2R Salgado Salgadinho, moleque Novamente, novamente Mão pro alto Só mão pro alto Sem gritar pra dentro do mundo Tá roxo, tá frio Só mão pro alto Por obsequio Para MC 2R Só mão pro alto 2R Sem gritar pra ter Momento de tensão Pra ficar tenso 2R Só 2R Mão pro alto Estamos vindo 2R, Johnny Atente-se, por favor Obrigado Vai, Samurai Mão pro alto MC Johnny Classificado Pra próxima Diretamente Pra próxima 2R Muito obrigado Pela participação Rapazi